Olá pessoal, coisas de um depravador, estamos aqui nos estúdios do Carlinho Bonifácio, boa tarde. Boa tarde, boa noite, bom dia. Então gente, hoje estamos aqui novamente com a Márcia e o Carlinho, vocês conhecem essa pessoa linda, maravilhosa aí. E hoje a gente vem falar aqui sobre um vírus, um vírus, um vírus, um vírus. Está circulando. Está circulando por aí e se circulasse mais isso é melhor ainda, né? Melhor ainda. Pena que não circula tanto. E é um vírus bom, pensa num vírus bom, esse ano é bom, bom é bom mesmo. É aquele vírus que tem que se parar por todos os lugares. Qual que é o vírus que tem por aí? Você conhece algum? Como falam pra nós? Chico Bonha. Chico Bonha. O Zika vírus. Contagia. É, contagia muita gente. A população. O Zika vírus. Tem lá o 2015, 2016, 2014, 2013, o gripe suína lá, ebola e tudo mais, né? Só que tem um vírus aí, está circulando aí, circulando aí e esse vírus tem que se espalhar. É o vírus do cristianismo. É Chico, pega lá e... Pessoa vira cristão. Pessoa vira cristão. Chega aquele mosquitinho assim... Da dengue e morre a pessoa que fica com dengue. Por que que não podia chegar um cristão e... Não assim, né? Mas pegar a palavra de Deus, pra aquela pessoa, que a pessoa seja contagiada pelo Espírito Santo e se tornar um cristão. E muitas vezes a pessoa vê nossa vida em vez da... Víbrida. Por quê? Porque eles gostam de ver o defeito das pessoas, né? Defeito. Os defeitos. E as qualidades vão ver? As qualidades eles vêem e abafam. E por que você acha que o vírus do cristianismo tem que pegar? O vírus do cristianismo tem que pegar pelo fato de que quando o vírus cristianismo entra e pega, as pessoas conseguem entender o que exatamente é ser um cristão. E o vírus cristão, o vírus que mata? Vida. Mata também. Dá vida. Mas mata também. Mata. Mata a velha vida e se faz uma pessoa nova. Nova. Aquela pessoa que você era antigamente, você... Tchuuu! Mãe. Aí você... Tchuuu! Você volta a vida com uma pessoa nova. Verdade. E o que a gente pode ver aqui na palavra de Deus que pode dizer que é um vírus que a gente tem que se espalhar? Lá no livro de Marcos, de Mateus, fala... Ide por todo mundo e pregar igual a igreja e fazer discípulos de todas as nações, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E como que a gente tem que fazer com esse vírus se espalhar? Porque tem muitos lugares assim que já tem a presença da igreja, não aceita totalmente, mas já tem. Uma pergunta. Pode perguntar. Paulo tinha esse vírus? Hã? O Paulo tinha esse vírus? Tinha. Opa! O Paulo tinha demais. A conta. O Paulo... O Paulo tinha demais. Isso aí infectou todo mundo. O Pedro tinha também? O Pedro, nossa. O Pedro tinha demais. Pedro, a honra que chegava ali, só na pregação dele, infectou todo ele de uma pessoa ali. Por que continuamos em termos desse vírus? Então, né? O que será? Será que é falta de conhecimento da Bíblia? Será que é falta de oração? Será que é falta de jejum? Será que é falta de entrega? O que será que está acontecendo? Eu acho que é falta de entrega, jejum e oração. Muitas das vezes nós oramos, jejumamos, mas não nos entregamos. Paulo, ele jejuava, orava e se entregava. Com certeza. Pedro, ele passou por uma conversão muito importante. E a gente vê que Pedro, ele também teve esse vírus e ele contagiava. E a conversão de Pedro ali foi muito importante. Ele se entregou. Ele viu que Jesus dizia toda a verdade. E quando ele entendeu isso, ele disse assim, ó, faça de me ativar vontade. E mais um segundo? Mosquitinho ali mordeu ele ou não? Ah! Acho que não, né? Acho que sim, né? Acho que não, hein? Ó! Esse mosquitinho, ele vem invisível. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. O Espírito Santo, quando ele vem ali, ele atua, ele nos converte, nos chama e ainda nos ajuda a entender e se entregar. E tem lugar que esse vírus está se espalhando tanto, que as pessoas são tão cristãs, mas tão cristãs, mas tão cristãs, que eles morrem por ser cristão. Pessoa que não é cristã, que não aceita o cristianismo, vai lá e mata com as pessoas. O que você acha disso? Ah, sim, então, isso aí está na Bíblia, né? Muitos seriam o quê? Perseguidos, mortos. Perseguidos, mortos por, pela palavra do Senhor. E isso é um privilégio. Você que é depravador, é um privilégio muito grande. Você se entregar inteiramente ao Senhor e deixar que Deus atua dentro da sua vida. Se entrega, se entrega até morrer por amar a Jesus. Muitas das vezes as pessoas morrem por causa do outro, por causa do namorado. Ah, minha namorada se largou, eu vou morrer, vou suicidar. Aí, então, minha namorada me largou, eu vou suicidar. E não é assim. Agora, quando você morre por ser fiel, a palavra do Senhor é uma morte digna de vida. E você está preparado para morrer por Jesus? Deixar esse mundo e viver uma nova vida? Eu estou. E eu espero que você também esteja preparado também. Posso seguir os caminhos de Jesus. E também deixar... Sem ter que estar pelo vírus cristão. Se espalhar esse vírus para todo mundo, para todo o Brasil, para todos os Estados Unidos, para todo o planeta e ver logo Jesus voltar em glória, poder e majestade. Amém? Amém!